E você sabe o que é Feng Shui e bioconstrução? São novidades agora que abordam o conceito de morar bem, mais próximo da natureza e de todo esse sistema, como você verá. Os especialistas e arquitetos Flávio Duarte e Bruno Azevedo estiveram na cidade para ministrar um curso com esse tema e também acompanhar o primeiro projeto no Piauí, que é de uma casa direcionada a todo esse estilo de vida, que é o Feng Shui. Veja só. E agora a gente vai falar com bioconstrução com dois especialistas no assunto. Eles são de Belo Horizonte, o Flávio e o Bruno que estão aqui com a gente. E também vamos falar de Feng Shui, essa prática de harmonização de energias de ambientes. Por sinal, no conceito de Feng Shui, o que é harmonização? Então, o conceito de harmonização no Feng Shui é um conceito ocidental de harmonização. É um conceito de integridade do ambiente e de relação holística daquele ambiente. O que é holístico? É a relação de todas as partes daquele conjunto tem importância para o bem-estar dentro do ambiente. É uma técnica milenar. Como é a influência dela hoje no mundo? Então, o Feng Shui tem datação das bússolas que fazem análise do Feng Shui desde 10 mil anos atrás. O Feng Shui começou tradicionalmente com a análise do magnetismo de um determinado lugar em relação às aberturas daquele lugar construído e da escola tradicional da forma, que analisava o macro da paisagem. E depois o Feng Shui vai entrando em pormenores dentro do ambiente construído e consegue analisar os atributos das estrelas das constelações que se assentam em determinado ambiente construído. Hoje é possível construir espaço já baseado nisso no Feng Shui e na bioconstrução? Com certeza. A gente tem clientes que procuram a gente para isso. Às vezes o cliente já tem até arquiteto, apesar de a gente ser arquiteto formado. E a gente vai fazer só análise do Feng Shui do projeto, antes da construção. Flávio, e que elementos são utilizados nesses projetos? De acordo com o pensamento, a filosofia, o sentido de construção, da biodiversidade, bioconstrução e também do Feng Shui? Então, os elementos são basicamente os elementos que formam a estrutura do mundo vista pelos chineses, que é o elemento água, terra, fogo, madeira e metal. Eu queria que você falasse um pouco desses projetos, foram construídos em Belo Horizonte, qual a história deles? Então, esse é especificamente uma cliente nossa, que procurou a gente desde o projeto. Ela já tinha um profissional que era um arquiteto. E a gente propôs para ela algumas intervenções para que a casa dela seja harmônica. Aquela última foto que passou é uma parede verde, que é logo na entrada da casa. A gente traz o elemento madeira para esse lugar, para dar uma harmonia na chegada. Tinha um paredão muito opressor ali. E da janela dos quartos, a gente tem a visibilidade. Tem muita vida o ambiente, né? Muita vida, muita vida. Tem uma plantinha aí também, água. Aí a água que é onde a gente posicionou essa água, justamente no lugar que precisava do elemento água. E a ideia de colocar esses elementos num lugar específico é dar bem-estar para a pessoa que mora ali. Isso aqui você pode... Esse é o muro vegetado que a gente fez uma contenção de terra, né? E deu um aspecto interessante para essa contenção de terra com o muro vegetado. Que dá um clima mais interessante aí no jardim. É o mesmo muro, né? É. Essa é a fachada da casa, onde a gente tinha, na verdade, no projeto inicial, todos os cômodos de permanência prolongada voltados para a vista. Só que a gente tinha, de acordo com o Feng Shui, as estrelas do Feng Shui mais desafiadoras nessa vista. Então a gente deixou que a parte social da casa ficar de voltada para a vista, para que os quartos não virassem jaulas dos familiares. Então o familiar, ele tinha que ser obrigado a ir para a parte social da casa, para conviver com a luz, justamente, e ver a vista do lugar. Essa é uma pedra de acupuntura na terra. A gente faz um mapa dos meridianos de energia do lugar e faz a acupuntura na terra. Essa acupuntura é feita com megalitos, né? Que são pedras grandes, que a gente faz uma intenção e um pequeno ritual ali com a família, de boa intenção para a casa. Você falou acupuntura na terra. Justamente. O que é isso? É o mesmo princípio da acupuntura no ser humano. A gente acha os meridianos, que são as linhas geomagnéticas da terra, com equipamentos específicos para achar isso. E a gente mapeia os pontos de cruzamento, são os nós, são os pontos de acupuntura da terra. E como é que você descobre esses pontos? A gente tem um geomagnetômetro, que é um equipamento... E são esses aparelhos? Não, ele não está aqui, o geomagnetômetro. E a gente faz essa ferição com o geomagnetômetro, e é onde a gente tem um campo eletromagnético terrestre alterado, é onde a gente vai fazer a acupuntura na terra. E até ficou bonita a pedra lá, a interferência natural. Ficou, justamente. Essa é a vista do quarto, que a gente viu ali o muro vegetado, que deu uma ambiência muito legal. E essa é a sala social. Todo o mobiliário da sala é feito com linho natural e pigmentação natural. A gente não deixa entrar material sintético nesses ambientes. Só a natureza total. É, e na verdade, por que a natureza? Porque o elemento natural ali é do ambiente. Não. Essas são pessoas que estão recebendo uma doação nossa, aqui em Teresina, no bairro Zina Santana. Projeto social. Justamente, justamente. A inclusão. E a gente está fazendo isso, fazendo antes com que eles possam, eles mesmos, sentir o ambiente onde que eles vão morar. Então, a gente faz um mapa de cores, com as sensações que cada futuro morador percebe naquele ambiente, sem racionalizar. Colocamos eles com os equipamentos nas mãos, para eles medirem a radioatividade do terreno. E aí são esses aparelhos agora, né? Aí são esses. E como é que é feita essa medição? De acordo com o que? Então, esse equipamento, especificamente, ele mede radioatividade no lugar que a gente vai construir a casa, ou um lugar já construído. Então, a gente vai numa bancada de granito, por exemplo, que as rochas graníticas, o piso de granito, essas rochas, elas nascem junto com o urânio e o tório. A formação geológica delas é junto com as rochas radioativas. Então, a gente mede para a gente ver se a gente está com um padrão de radioatividade dentro do permitido, para um lugar de permanência prolongada. Esse já é um equipamento que mede as ondas de telefonia celular, as ondas eletromagnéticas de Wi-Fi, internet sem fio, Bluetooth, de telefone e o forno de micro-ondas também, que é esse equipamento aqui. E a gente liga ele e tem um padrão, que é watts por metro quadrado, micro-watts por metro quadrado. E quando a gente tem um pulso de telefonia celular, a gente aumenta muito a medição da potência da onda. Então, com essa medição, a gente sabe se o ambiente está contaminado ou não quando é eletromagnético. Para a gente ter a qualidade e o bem-estar nesse ambiente, a gente tem também que analisar essas interferências artificiais. E a tecnologia traz essa interferência artificial. E elas interferem dentro da questão da harmonização também? Não, elas interferem no funcionamento direto do organismo. É mesmo. Então, o telefone celular que a gente deixa perto do coração, por exemplo, ele altera o funcionamento do coração. O coração é uma bomba que funciona com impulso elétrico. A gente é um... Analisar isso para a minha produtora, que ela costuma dormir com dois celulares. Então, isso é... Um do lado do coração, né? Primeiro que a frequência cerebral não consegue chegar na frequência de sono profundo, com a onda eletromagnética ali do lado, estimulando o cérebro, porque o cérebro é todo elétrico. E segundo que a gente causa... E ela é uma energia que não é visível, óbvio, mas não está interferindo. Justamente. Ninguém vê e às vezes não dá intenção. Então, esse é a Casa Estrela, que a gente fez desde o início também, projetada de forma... Com base no Kenchui, né? A gente tem as aberturas, todas as direções favoráveis, que é o Mingó, né? O Mingó, a direção favorável do habitante, voltadas perfeitamente para cada morador. Olha só, as minhas do chão aqui são mineiras, mas eu já falei de antemão que não podemos falar de política hoje, né? É um momento mais zen, a pauta exige isso. E eu queria saber como é que foi o curso na aceitação, bioconstrução no Piauí, algo totalmente novo, né? Como é que foi a aceitação? A aceitação está sendo muito boa, principalmente porque a gente não é conhecido aqui, né? Nós estamos fora do nosso ambiente de conforto, que é a nossa área ali, Minas Gerais e as redondezas. E a gente está trazendo, pelo que eu vi do contexto aqui, da pouca que eu andei no Piauí, novidades, né? Contextos diferentes, estamos tendo apoio, das universidades, dos estudantes de arquitetura, dos profissionais da região. E a construção caminha para isso, né? Mais sustentabilidade nos projetos, mais verde. É uma necessidade, né? Assim, a gente está vivendo um contexto onde nós estamos tendo falta de água, estamos tendo falta de recursos, onde as pessoas estão passando dificuldades em algumas regiões do país. A gente que viaja muito, percebe isso nitidamente, o contexto de vida das pessoas mudando. E se a gente também não mudar alguns hábitos, atos de vida, de olhar para si um pouco, de perceber um pouco melhor a cidade, as moradias, a gente está caminhando para um contexto um pouco caótico. Sem querer ser... Mas até em cidades, no mundo que é lei, né? A construção tem que inserir elementos da natureza, verde e etc. Sim, até São Paulo mesmo está passando por uma crise de água. É possível conseguir regalias ou isenções de impostos inserindo questões ambientais nas construções. A nossa batalha é muito de esclarecer e disseminar um pouco a ideia também de que a gente tem que trazer o meio ambiente, a preocupação com o meio ambiente para o nosso contexto de vida. Só uma curiosidade, como é que você foi introduzido nesse estilo de vida? Como é que você vê isso, essa evolução na prática? Pergunta profunda, né? Mas, na verdade, a gente começou a buscar isso profissionalmente porque isso já era uma busca pessoal mesmo. Eu sempre tive, eu como Flávio, a gente se conhece há muitos anos. Tem a ver com autoconhecimento também? Tem, tem a ver com autoconhecimento. Através do autoconhecimento, você começa a descobrir melhor quais são as suas necessidades como ser humano, né? Então, através disso aí, você vê que, às vezes, você está morando mal, você está dormindo mal, você está se alimentando mal. Então, a busca por uma alimentação saudável, por um estilo de vida saudável, porque o nosso foco, a gente usa a bioconstrução e o Feng Shui como ferramentas. O nosso foco mesmo é a saúde, é o bem-estar, vibrações positivas para tudo, tanto para a pessoa, para os clientes que a gente lida, para a gente mesmo como profissionais estar satisfeito em estar trabalhando. e também para o meio ambiente. Feng Shui, esse aqui deve ser o primeiro projeto nesse sentido no Piauí. E ainda sobre a temática, tem um dos módulos do curso que é especificamente sobre esse assunto, né? Está aberto para quem quiser, para quem se inscrever, como é que seria? É, acha informações no nosso site, que é o biohabitat.com.br E esse fim de semana já está começando o primeiro módulo. O primeiro módulo é sobre bioconstrução, nós vamos falar sobre bioconstrução, sobre saneamento ecológico, né? Os nossos dejetos e a nossa água é uma questão. Sobre teto vivo, que são tetos produtivos ou ajardinados. E o último módulo, a gente vai falar sobre o bem-estar e saúde, que vai envolver as práticas de Feng Shui e de geobiologia. Ok, então, bem-vindos ao Piauí, Flávio. Prazer, prazer ver o Bruno Bergamo. Igualmente.